Música Quem conhece uma piranha Abre a boca e dá um grito Eu gosto de mulher Que não tem gracinha Ela pode ser piranha Cachorra ou galinha Se ela é isso mesmo Tu não tem nada com isso Ela é piranha Foda-se, eu gosto disso Porque é com as piranha Que eu me divirto Foda-se Eu gosto disso Porque é com as piranha Que eu me divirto Foda-se Eu gosto disso Porque é com as piranha Que eu me divirto Tá bonito Foda-se Eu gosto disso Porque é com as piranha Que eu me divirto Tá bonito Foda-se Foda-se Eu gosto disso Porque é com as piranha Que eu me divirto Foda-se 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 Eu gosto disso Porque é com as piranha Que eu me divirto Foda-se Porque é com as piranha Que eu me divirto Tá bonito Foda-se Porque é com as piranha Porque é com as piranha Que eu me divirto Tá bonito Foda-se Foda-se Eu gosto disso Porque é com as piranha Que eu me divirto Eae Foda-se